Então vamos rapaziada, tem uma coisa pra fazer agora e vamos, só vamos né chat, só vamos, só vamos né chat, então vamos, dale Tamo aqui no csgo.net com 700 dólares e 700 bonus points e mano eu fiquei sabendo que o code tá hypado, então eu vou chegar abrindo 10 caixa dele Falaram ah foi pro banco da face e não sei o que, pode abrir a caixa dele saulinho que o bagulho vai ser bruto, o bagulho vai ser estourado É, ele me deu pelo menos essa AK, essa Alp Boom né velho, pelo menos a Alp Boom ele deu pra gente E também veio uma AK, essa AK aqui mano eu vou solicitar ela pra mim, por quê? Essa AK tem a chance de vir com adesivos raros Ai então não, como assim a skin tem chance de vir adesivos raros? É porque ela é uma skin muito antiga no cs E antigamente os adesivos que hoje são caros eram baratos, então a galera colava sem dó nem piedade, a mesma coisa a Alp Boom que eu também vou solicitar Então solicitei a Alp Boom e solicitei a AK, o resto nós vamos fazer um contrato velho E vamos ver se o code vai dar pra gente uma skin com adesivos raros, não sei, opa, deu profit eu acho, aprimoramento Não, 140 virou 140, 148 virou 140 Não é, é É mais ou menos Pera aí, que 140 vira 500 assim ó, num passe de mágica Imagina se isso aqui dá bom velho Eita porra Uh, haha, eu falei, eu falei que 140 virava 500 velho Eu falei, eu falei, eu falei, já vamos pegar essa talon Já vamos pegar essa talon 140 virou 500 dólares Fala dele Chegou o Rei do Profit Pera aí, vou colocar uma música aqui que vocês gostam velho Vou colocar uma música que vocês gostam Bora Chegou a Alp já hein É a Alp Boom, não veio com nenhum adesivo raro não Veio com um adesivo Boom É Bosch, quer dizer, um adesivo Bosch Que é que não é o dinheiro velho Saca, essa Alp vale 315 reais Ai a Alp�iza aceitei, ela veio minimal wear Mano, vou até abrir 10 ao em out velho Vou até abrir 10 ao em out velho Não tenho que não quero nada Não tenho que não quero nada velho Aprendi com o Rei do Profit Aprendi com o Rei do Profit velho Então pera aí, é o som dessa música que eu vou falar pra vocês como você pode Profitar também, entra no csgo.net O link tá na descrição Quando você for depositar, deposita usando O cupom Saulo, que você ganha 40% de bônus no depósito Isso mesmo, depositou 100 dólares Recebe 140, depositou 200 Recebe 280, depositou 1000 Recebe 1400, assim por diante Então sempre que você for depositar no csgo.net Deposite utilizando o cupom Saulo E digo mais, utilizando o cupom Saulo Você participa dos sorteios mensais, o sorteio mensal Do mês de junho, dessa baioneta StatTrek Autotronica de 2600 reais Pra participar do sorteio Dessa baioneta linda, maravilhosa É só você depositar no csgo.net E mandar print nesse formulário O link desse formulário tá aí na descrição Boa sorte a todos E mano, essa baioneta aqui vai ser de alguém Assim como a M9 do mês passado Foi de um inscrito O inscrito ganhou ela, tá lá no inventário do inscrito Essa M9 super linda Aí Saulinho, eu quero ver se você realmente Mandou essa faca pro menino, eu mostro Não ligo de mostrar não, propostos de troca Opa, chegou a Talon E chegou também a AK É, a AK não veio com nada especial nela não Já a Talon veio pouco usada Minimalware Tá né Vamos lá, histórico de propostas enviadas Tá aqui velho Tá aqui ó No inventário do menino Inventário Tá aqui ó a faquinha Aí ó Aí ó, fala dele Fala dele Essa AK eu vou devolver pro site Porque ela não veio com nenhum adesivo Não me interessa ter uma AK dessa E a Talon 520 dólares Vamos ver como que ela tá dentro do jogo Lembrando que ainda temos aqui no nosso inventário 250 dólares Nossa mano, só vamos E o Guruzinho acabou de mandar uma donate Vamos ver a donate do Guruzinho Boa tarde lindo 20 mandaram um presente Eita porra Guruzinho, obrigado pelos 10 reais Lindão Chuva de corações Esse chat maravilhoso Tá bastante gold Olha o Guruzinho Deu 10 subs de presente Se tiver Full blue do outro lado Guruzinho Eu te dou uma faca É, não tá full blue Não tá full blue Mas tá bastante azul Velho Mas ela tá no mínimo Com 50% de azul Mano, ela tá gold De ano no backside Ela não tá cinza Ela tá gold Vocês do chat Vocês acham que o backside dela Tá gold Ou tá cinza Eu vejo gold 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 Eu acho que essa faca está Gold Jam no Backside E eu acho que vale a pena a gente aceitar essa faca sim, velho Mano, vou fazer o seguinte então, vou aceitar essa talon E vamos dar uma olhada na Boom também que chegou pra gente Nossa, essa Alp Boom é linda Eu acho muito foda a Alp Boom Inclusive eu tenho uma Alp Boom Aqui a Alp Boom que eu tenho, velho Ela está Minimal Air também, só que o float dela está 011 Com Titan no Scope Vox Eminator no meio aqui, né, em cima do Paint Eu colei esse adesivo da 3D Max Nela também, 2015, holográfico, porra toda E tem um adesivo Silver ali atrás também, mano Muito linda essa Alp, eu gosto bastante Inclusive eu uso ela de vez em quando Vamos aceitar essa talonzinha Já está no nosso inventário E manos, eu vou fazer o seguinte Eu vou guardar esses 700 dólares Pra gente, né, tentar outras coisas E eu vou brincar com o que a gente tem aqui no nosso inventário Que é, eu vou guardar pra gente gravar um próximo vídeo Esses 700 dólares Mais 171 bonus points Show? E vou brincar com a Alp Lighting Strike Que está aqui ainda E a AK Black Laminate A AK Black Laminate A gente vai tentar fazer uma doideira loucura do mundo Que é 25 dólares virar 350 Talvez vire uma AK Casey Harned Que pode ser que venha com bastante azul Vamos Eita porra Empurra Não, tá bom E manos, aqui temos essa Alp Lighting Strike Temos a opção, inclusive, de transformar na mesma AK Ou a gente faz isso Ou a gente faz A gente vende ela e abre uma caixa de faca E aí, Clô, o que vocês acham? Upgrade pra AK Retira a AK E vê se ela vem com bastante azul Ou a Alpizinha na caixa de faca Faca, 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 faca Mano, tem bastante gente falando upgrade Mas também tem bastante gente falando faca Então vamos fazer o seguinte Vamos voltar aqui pro site Vamos na caixa de faca Então, muita gente falou faca Então vendi ela Virou aqui um saldo de 913 dólares no nosso inventário E vamos abrir uma caixa de faca Que custa 200 dólares Vai, foi Fé que vai vir uma Butterfly Tiger II Para Natalon Eu acho que a Talon era melhor Mas a Bayonetta deve valer uns 225 Profite É, tá bom E mano, agora Já que a gente conseguiu essa skin de 225 A gente tenta AK Pode ser? Se der bom, mano Show 46% A chance da gente ganhar É praticamente metade Fé que vai dar bom Foi É nossa Não, não é nossa não Puta ziquei, velho Ziquei, velho Calma aí, clã Vou fazer o seguinte Vou abrir só mais uma caixa Pera aí Vamos gastar esses bonus points 171 Dá pra gente abrir Duas do Fallen Pou Veio 77 dólares Temos 791 dólares aqui ainda Vamos abrir mais uma caixa de faca Não, pera Quase que eu abro duas Velho, eu abri duas Uhul Eu buguei 100% A minha cabeça E deu bom pra caralho Mano, isso aqui foi um presente de Deus Não tem como Vamos solicitar essas duas facas pra gente Ah, essa faca aqui não tá disponível pra pegar? Mas vamos ver se a fade tá, velho A fade também não está disponível pra pegar Ah, real Pera aí Antes de qualquer coisa Deixa eu tentar fazer isso aqui Virar aquela case hardnet que a gente tava querendo Aquela AK 43% Fé Deu God Véi Cês tem noção Que a gente tá com 1122 dólares A gente já tirou uma AWP de 50 E uma faca de 500 Vamos pegar essa AK aqui Vamos ver como é que ela tá E essa faca mano Vamos fazer o seguinte Eu já tenho uma classic dessa Eu já tenho uma classic dessa Eu vou tentar essa paracord Eu vou tentar essa paracord fade E vamos ver se ela vem com bastante fade Se Deus quiser ela vem com bastante fade Eu vim aqui Eu ia abrir uma caixa de faca Aí tava dois aqui Aí eu quase cliquei no dois Aí você clica e arrasta pra cima Tá ligado o mouse Aí eu achei que eu tinha mudado pra um Cliquei de novo Aí eu mudei pra um Aí bugou a abertura Aí veio isso Eu não entendi Peraí Temos clipe Temos clipe Temos clipe Olha isso aqui Olha aqui Falhou o clique Ó Aqui ó Nessa hora aqui Falhou o clique Ó Eu cliquei sem querer Aqui no dois Só que daí eu percebi que tava dois Eu tirei o mouse Aí eu tentei clicar no um O clique falhou Aí eu voltei pra tentar apertar no um de novo Apertei no um Só que É louco Uma nova notificação de troca Chegou a AK A AK veio pouco usada Vale 470 dólares Meu Deus do céu Ah ela não veio Nossa Se esse azul desse lado aqui ó Se esse azul desse lado Tivesse desse lado A gente tava safe Ela não veio nada de especial não Clube Float ruim Patene mais ou menos É uma AK bonita É uma AK bonita sim Só que eu acho que é melhor a gente tentar pegar alguma coisa Tipo não é algo que eu pegaria lá no site Com 300 ela vai pedrada dólares Né mano Então vamos fazer o seguinte Vamos recusar essa AK Vamos devolver ela pro site Pra tentar brincar mais Opa Velho Ela veio nova de fábrica StatTrek Vale 1.121 dólares Ela vale muito mais do que o site tá falando Ai mano 100% fade 100% fade 100% fade Não não veio Veio pouco fade Quando a gente sabe que tem bastante fade É quando o amarelo tá bem próximo aqui da onde segura a faca Ela veio patene 216 216 84% fade Ela não tá tão legal não Vamos ver o seguinte Vamos devolver ela também pro site Não vale a pena 84% fade Eu não quero pegar skin pra vender Eu quero pegar skin pra eu ficar usando Então eu vou fazer o seguinte Eu vou devolver e vou tentar pegar outra dessa Porém não vai ser agora Vai ser no próximo vídeo Então se você quer assistir eu fazendo isso Fica atento aqui no canal Vou devolver ela Recusar Vai entrar aqui no csgo.net Pra gente Aproximadamente 700 mil Vai ter mais de 1.400 dólares Quase Na verdade 1.500 dólares Pra gente fazer muita doideira Então assiste o próximo vídeo aqui do canal Lembrando Sempre que você depositar Utilize o cupom SAULO S-A-U-L-L-O Pra você ganhar 40% de bônus Fechou? Eu venho nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo junto Mães Tchau 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 Tchau